Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team Pra te deixar atualizado sobre tudo que acontece dentro do game, estamos aqui pra mais um vídeo Pra galera que é nova, está conhecendo o nosso canal agora, quer receber aí todas as novidades do Ultimate Team em primeira mão? Quer aprender as melhores dicas pra ganhar coins, fazer aquele trade e montar o time dos sonhos? Mano, então você precisa se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Galera, sabadão, nono dia do evento Holy Breakers Não necessariamente temos novidades aí sobre o evento Holy Breakers, mas assim sobre o Dia das Bruxas A EA mandou aí dois DMEs relacionados a isso, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá? Em termos de desafios, de objetivo, não saiu nada Saiu somente esses dois DMEs, tá? Já vou antecipando pra você Que é esse aqui, ó Gostosuras ou Travessuras E o conjunto Máscara de Futebol Vamos falar primeiro sobre o conjunto Máscara de Futebol Que não tem porra nenhuma pra poder falar sobre isso Não perca seu tempo fazendo essa porcaria Porque você vai ganhar somente itens pra enfeitar o seu estádio Mano, não perca seu tempo fazendo isso Se você quer montar um time maço, um time dos sonhos Foca em produtividade do seu tempo, beleza? Faça então esse sim Vale a pena você fazer Que é o DME Gostosuras ou Travessuras Que vai te dar aí um mega pacote, tá? São dois DMEs pra você completar Aí aqui vai te dar um pacote ouro prêmio E um pacote ouro prêmio jumbo, tá? Então sim, todos os itens inegociáveis Mas principalmente por causa daquele mega pacote Vale sim a pena fazer Lázaro, quanto que está custando fazer aí esses DMEs? Vamos analisar aqui no nosso querido Futebin Porque se torna muito mais fácil e muito mais prático Eu irei fazer esse DME Porém, não irei fazer ele agora Pra não atrapalhar a dinâmica do vídeo, beleza? Vamos lá então Ó, no PC média de 12 mil No Xbox e no PS4 Média de 8 mil, tá? Vou arredondar aí Como fazer mais barato possível? Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra você O elenco mais barato, tá? Ali os elencos mais baratos Não, o elenco mais barato, aliás Tá? Vamos focar aqui no elenco Mais barato A primeira coisa que a gente tem que entender Pra fazer um DME o mais barato possível, pessoal Quais são os requisitos? Tá? Então esse daqui Ele pede No mínimo duas ligas Jogadores da mesma nacionalidade No mínimo quatro Jogadores do mesmo clube ali Mesmo clube no mínimo dois Raro ou UCL UCL comum Ou jogador raro Um, tá? E sete jogadores ouro Entrosamento muito baixinho Então assim, ó É um DME relativamente fácil De você fazer, tá? Você pode Se você não tiver Nenhum desses jogadores No seu clube Você pode sim Comprar esses jogadores Mas Presta atenção Por quê? Se você já tem jogadores Eu, por exemplo Eu vou fazer esse DME Sem gastar nenhum centavo Por quê? Eu já tenho muitos jogadores ali Inegociáveis No meu clube Como que a gente faz, né? Pra fazer esse Pra completar esse DME De forma mais fácil Só prestar atenção Aqui no Futebin Aonde a gente tem Link verde, galera Então, por exemplo Eu tenho link verde aqui Entre o goleiro E o O zagueiro aqui O resto é link Laranja Então Eu tenho que concentrar E conseguir Aqui na Na zaga Um link verde E Os outros links Laranja Respeitando Respeitando Aí o que é de liga O que é de De nacionalidade Tá? Esses daqui, ó Esses dois aqui São da mesma nacionalidade E Da mesma liga Os outros são somente Da mesma liga Tá? Então isso daí Já te ajuda Aqui A gente tem Da mesma nacionalidade O meio campo Tá? A mesma nacionalidade E mesma liga É... Aí, ó Para os Os atacantes Mesma nacionalidade E mesma liga Mesma nacionalidade E mesma liga Aí aqui Mesma nacionalidade Uma liga Completamente diferente Tá bom? Se você copiar Somente As linhas De entrosamento Você não precisa Exatamente Dessas cartas Pra completar Esse DME E mano Quando você Aprende A fazer isso Fica tudo Muito mais Fácil Tá bom? Vamos para o outro Ah, não Volta aqui Importante O jogador raro Aí eles meteram aqui Um jogador bronze Porque não faz a menor diferença O jogador custando ali Segundo o Futebim 200 coins Então show de bola Tá? Aqui agora Né? Esse outro aqui Ele pede ali É... No máximo Três nacionalidades Então Vai dar trabalho Pra poder conseguir Isso daí Tá? É... Mesma liga Máximo cinco Um UCL Ou raro É... Jogadores ouro Seis E no mínimo Prata Então você não pode Colocar bronze aqui Tá em trozamento Cinquenta e cinco Bem baixinho E aí aqui você vai precisar Somente de nove jogadores Tá? É... Aqui ó Eles optaram Por muitos jogadores Eu acho que é da Croácia Velho Deixa eu ver aqui Qual o país que é Não Da Sérbia Jogadores ali Da Sérbia Jogadores da Sérbia Várias ligas diferentes Tá vendo ali? Aqui ó Então vamos lá Ó Um Um jogador da Sérbia Liga diferente Outro jogador da Sérbia Liga diferente Outro jogador da Sérbia Liga diferente Tudo né? E por aí vai E é isso mesmo Eu tô conferindo ali Pra ver A quantidade de jogadores Por liga Mas aí ele fala Que É... Da mesma liga Você pode colocar No máximo cinco Mas você pode colocar Do mesmo país Quantos você quiser Tá bom? É... Não tem segredo Tá o link aqui Todos estão com o link Laranja Então se torna Muito fácil De você fazer O jogador raro Que tá aqui É o Prata Mano Mais fácil ainda Não tem nenhum segredo Nesse DME aqui Pra fazer Então esse é muito fácil Beleza? Só completar E abrir aí Os seus packs Quando que um DME Se torna muito difícil Galera Quando ele é muito restrito Com relação a ligas E nacionalidades E quando tem um... E quando pede Um entrosamento muito alto Porque aí você tem que copiar As linhas verdes 100% do FUTBIN Então se torna mais difícil Aqui Vixe Tá GG Demais Tá muito Muito fácil Beleza? Bom Pra fecharmos aí o vídeo Com chave de ouro Mano Como não tá saindo Nenhum DME Pra valorizar Jogadores Jogadores de DMEs Jogadores ali Os famosos Fludders Como não tá saindo Nenhum DME Eu aconselho Que você faça o seguinte Presta atenção A EA mandou Packs promocionais Show de bola Qual que vai ser A tendência do mercado? Cair Tá? A tendência do mercado É cair ainda mais Não tem o que fazer Mano Infelizmente Não tem o que fazer Até cartas que Tiveram ali Uma pequena reação Acabaram caindo Então não tem o que fazer O que que eu te aconselho? Tenta pegar Jogadores 84 e 85 Ali por volta Das 4, 5 horas Horário de Brasília Por preços bem mais baratos Por que? A galera que abre Os packs promocionais As 15 horas Lança essas cartas No mercado Como não tem uma demanda Para essas cartas Elas acabam Passando no lance Principalmente Pega no lance Muito, muito baratas Então Pega Faz isso Tenta fazer isso Escolhe algumas cartas Dá o lance E ver Claro Vai depender um pouquinho De sorte Sim Mas é a melhor coisa Que você tem Para fazer Nesse momento Quando ela recuperar O preço um pouquinho O que vai acontecer Já ali Na parte da noite Você vende essa carta E ganha um lucro Provavelmente Você não vai conseguir Um lucro absurdo Um lucro gigantesco Mas sim Você vai conseguir Um lucro razoável E aí também Vem aquela questão Das cartas Ouro Não raras O famoso Trade massivo Que sempre Sempre Está dando Ótimos resultados Essas são As melhores Dicas Para você conseguir Ganhar as suas coins Nesse fim De semana Beleza? Vou ficando por aqui Eu volto Meia noite Para jogarmos Mais 10 joguinhos Do Fute Champions Amanhã Tem vídeo De grandes confrontos Acredito que eu vou fazer Dois vídeos Relacionados Aos grandes confrontos Vou fazer Os grandes confrontos Da UCL E vou fazer Também os grandes Confrontos Normais Para que a gente Possa ganhar Bastante coins Nesses eventos Beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui! Tchau 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 Tchau